Das feridas, apesar do passado, apesar das ilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo, entende Jesus? Deixa eu te usar para mudar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo, entende Jesus? 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 Apesar das ilusões, eu te chamei Eu te chamei, eu te chamei Eu cuido de tudo, entende Jesus? 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 Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para dar lugar aí, ó! Enquanto você tá aqui, Jesus tá pelejando Enquanto você tá aqui, o céu tá bom vendo, tá bom vendo, tá bom vendo Tá bom vendo, tá bom vendo, tá bom vendo, levanta uma porta agora, né? Enquanto você tá aqui, Jesus tá guerreando Aleluia! 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 Onde eu te curto irá Onde eu te colo E eu te encher E eu te encher Vai, Gideão E eu te encher Vai, vai Vai, vai Isso Tem um diabo cair pro terra aqui hoje, hein? Tem um namoro cair pro terra, hein? E vai chorar Você sabe, você sabe, você sabe Você sabe o som, você sabe que é povo Tu não vai sair daqui Sai de uma madeira, que é o teu não Tu vai sair, que é mau, rato Meu Deus, é coisa linda, levanta a mão para a glória, irmão.